Fala atleta! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você deve pensar, como você deve falar como um verdadeiro campeão. Mas antes deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem a sua performance e a se tornarem verdadeiros campeões dos seus esportes. E antes de eu falar para você como você deve pensar, como você deve falar realmente como campeão para você ter resultados extraordinários na sua vida, no seu esporte, no seu dia a dia, eu queria convidar você já para deixar o like em algum lugar aqui nessa página, realmente curtir, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades aí para você. Atleta, o que você pensa? O que tem dentro de você? Quais são os seus medos? Quais são as suas dificuldades? Você realmente está tendo bons pensamentos ou maus pensamentos? Esses pensamentos estão te levando para você ter derrotas, fracassos, ter dificuldades? Ou esse tipo de pensamento literalmente está fazendo você crescer, evoluir e realmente ser um campeão no seu dia a dia, aí no seu esporte? Eu quero começar com você contando que eu tenho vários e vários tipos de atletas que pensam e falam de maneiras diferentes e distintas. E dessas várias maneiras, dessas várias distinções de pensar e de falar, literalmente só o fato de pensar e falar realmente fazem com que eles tenham resultados diferentes nas suas vidas, no seu dia a dia, nos seus respectivos esportes. E ainda, sem contar para você que independente se o cara, o atleta é profissional ou ele é um atleta realmente de base ou ainda amador, isso é indiferente. Eu quero dizer para você aqui que eu vou falar para você a maneira certa de você pensar, a maneira certa de você falar, para você programar o seu cérebro para você ser um campeão, para programar o seu cérebro, para fazer você realmente um atleta vencedor aí no seu esporte. É o seguinte, eu quero usar o exemplo da Bíblia aqui para você entender as formas de como que nós pensamos, as formas de como que nós falamos para o mundo. Lá no livro de Gênesis, Deus disse o seguinte, haja luz. E aí o que aconteceu? Tudo que Deus disse, aconteceu. Então, haja luz, aconteceu luz. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Logo, o homem apareceu a imagem e semelhança de Deus. Não estou, só abrindo parênteses aqui, não estou entendendo se isso é certo, errado, existe ou não. Mas é isso que a Bíblia fala, que eu e você, nós somos literalmente feitos a imagem e a semelhança de Deus. Ponto. Até aqui. Se eu e você somos feitos, olha só, chega a arrepiar. Se eu e você somos feitos a imagem e a semelhança de Deus, nós não somos derrotados. Você não é um derrotado, você não é um perdedor. Literalmente, você é um campeão. Você talvez não entendeu essa situação de que eu e você somos feitos a imagem e a semelhança de Deus pela palavra de Deus. Atleta, a partir de agora, você vai começar a entender que você precisa pensar, que você precisa falar como Deus. Porque se um dia Deus disse, haja luz, a luz aconteceu. Se um dia Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o homem surgiu e nós somos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Então, nós já somos campeões literalmente como Deus. Se você entender até aqui, isso aqui já pode mudar a sua vida definitivamente, sem precisar você ver o final desse vídeo. O poder de Deus estava na palavra. Porque se Deus simplesmente não falasse nada, as coisas literalmente não aconteciam. Então é o seguinte, o que você tem falado, o que você tem pensado no seu dia a dia? Como que você realmente se pronuncia para as pessoas? Como que você se posta, qual é a sua postura diante das pessoas? O que você pensa quando você está quieto, calado e mudo? Talvez você pense, ah, nunca vou ser um campeão. Talvez você pense, ah, nunca vou ser um atleta vencedor. Ah, eu acho que eu nunca vou conquistar aquela tão sonhada vaga olímpica. Talvez eu não passe de um simples perdedor. Quero dizer para você, cuidado com o que você fala no seu dia a dia. Cuidado com aquilo que você repete constantemente no seu dia a dia. No seu treino, no seu esporte, na sua luta, na sua partida. Para seu pai, para sua mãe. Principalmente cuidado com o que você repete diariamente aí no seu dia a dia. Que tipo de pessoa que você conhece que fala assim? Que tipo de pessoa que é essa que fala Não sou um campeão, eu não vou vencer, eu não consigo nada, eu sou um derrotado. Que tipo de pessoa é assim? Quais são os resultados dela? Polinhares, mas o que tem a ver é ela falar com os resultados. É impossível grandes campeões, é impossível literalmente verdadeiros campeões terem grandes resultados tendo pensamentos de merda. Tendo falas de merda. Os verdadeiros campeões, eles falam como campeão. Eles pensam como campeão, literalmente. E eles nunca, jamais desistem. Eles não falam que eles são derrotados. Então realmente, pessoas que falam que nunca vão vencer, que são derrotados. Pessoas que falam que realmente nunca vão chegar a lugar algum. São aquelas pessoas que tendem e não tendem a ser fracassados. Que não conquistam nada na sua vida. Que realmente são os perdedores do seu esporte. E aí, já está um grande aprendizado para a gente. Uma grande reflexão, na verdade. O que você tem pensado? Qual a maneira que você pensa? Eu vou te ensinar aqui, através de um estudo científico. Eu vou te ensinar aqui, através do que a Bíblia fala. Eu vou te ensinar aqui, nesse vídeo, o que eu tenho feito com os atletas. Qual a maneira correta de pensar? Você precisa dar um basta. Você precisa dar um basta de ver. Dizer, chega! Sabe aquele momento que você não conquista mais nada? Sabe aquele momento que você realmente está cansado, exausto de não conquistar nada na sua vida? É realmente agora. É a hora de você dar um basta, a partir de agora, com esse vídeo. Eu vou contar para você uma história, realmente, de como nossos pensamentos influenciam os nossos resultados. De como o nosso cérebro é muito maluco e pode influenciar o que acontece conosco. E se imagina o que o nosso cérebro pode influenciar com os nossos resultados. É o seguinte. Os cientistas escolheram 15 indivíduos que tinham, realmente, alergia à urtiga. A urtiga é aquela planta que, se a gente passar no braço, ela dá algumas reações, dá uma vermelhidão, dá coceira. E fica terrível. Se imagina com quem tem alergia. E os cientistas escolheram, realmente, 15 pessoas, 15 indivíduos que tinham alergia à urtiga. E os cientistas pegaram o braço, vendaram as pessoas, os indivíduos, os 15, pegaram o braço direito delas. E aí, olha só. Eles passavam a urtiga no braço, só que diziam para as pessoas que estavam vendadas que era uma folha qualquer. Então, ou seja, os cientistas passavam a urtiga, passavam, só que apenas uma pessoa teve reação alérgica pelo simples fato de que os cientistas, eles estavam vendados. E os cientistas falavam assim, ó gente, vocês estão sendo, a gente está passando uma folha qualquer no braço de vocês, então podem ficar tranquilos. E cara, o cérebro deles enganou eles. Ou seja, apenas uma pessoa das 15 teve reação. É um experimento incrível. Já no outro braço, no braço esquerdo, os cientistas passaram uma folha qualquer, que não era urtiga, mas eles falavam, gente, agora, nesse momento, a gente está passando a urtiga no braço de vocês. Então, pode ficar tranquilos, mas é urtiga literalmente. E olha só, dos 15, 13 sentiram reações da urticária. Realmente, 13 ficaram com o braço vermelho. 13 pessoas, 13 indivíduos sentiram os sinais e os sintomas da urticária. Qual é o aprendizado desse estudo? Chega a mais. O nosso cérebro, ele é incrível. O nosso cérebro, ele é maluco. Ou ele vai, o seu cérebro, ou ele vai levar você para a derrota eterna, ou ele vai levar você para a vitória. Então, o que a gente aprende desse estudo aqui, que foi feito, que é um dos estudos que eu mais gosto, que eu acho incríveis? O que nós temos plantado aqui? O que nós acreditamos? O que nós temos pensado na nossa vida? O que nós repetimos para nós mesmos? Que realmente a gente faz um efeito de a gente se enganar? Cara, se imagina, foi passado urtiga no braço dos caras, mas foi dito para eles, gente, isso não é urtiga. Os caras não acreditaram que era urtiga. Agora, já no braço esquerdo, foi passado uma folha qualquer, mas foi dito apenas que era urtiga. Os caras acreditavam que estava passando urtiga no braço e o braço realmente teve reação de urticária. O que você acredita? O que as pessoas têm falado para você? O que você realmente tem pensado? Olha só, eu quero desafiar a partir de hoje, diariamente a começar a pensar, a falar e afirmar para si próprio. Olha só, eu sou um atleta vencedor, eu sou um campeão, eu tenho chances sim de me classificar. Você vai repetir a partir de agora, inconscientemente, todos os dias essas frases. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu tenho grandes condições de conquistar um título, eu tenho uma ótima oportunidade. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom atleta. Enfim, eu quero que você aprenda definitivamente que o seu cérebro pode levar você a conquistar o seu objetivo de vida, o seu sonho, a sua meta. O seu cérebro vai levar você para a derrota, ou eu quero treinar você aqui, a partir de agora, a levar o seu cérebro para as vitórias. Simples assim. Não adianta você ser muito bom fisicamente, não adianta você ser muito bom tecnicamente, tecnicamente, se alimentar bem, ter os melhores aparelhos de exercício na sua academia, ter os melhores técnicos do mundo, se a sua cabeça continuar sendo uma cabeça de um, se o seu cérebro continuar sendo o cérebro de um perdedor. Simples assim. Você tem que treinar o seu cérebro, você tem que programar o seu cérebro para pensar e para falar de hoje em diante, como Deus falou no início, lá no livro de Gênesis. Se o poder de Deus, como eu falei no início do vídeo, estava na palavra, por que o seu ainda não está? Se nós, se eu e você, se você realmente se parece literalmente com Deus, se nós temos a imagem e a semelhança de Deus, por que nós temos pensamentos de merda? Por que nós falamos como um merda, como um derrotado, como um perdedor? Pensamentos, atitudes vão levar a gente a ter resultados de merda. Pensamentos de um campeão, falar como um campeão, ter atitudes de um campeão vão levar a eu e a você de hoje em diante a termos resultados extraordinários, resultados de um campeão. Simples assim. Comece pequeno, mas pense sempre grande. Comece pequeno, mas tenha pensamentos de um campeão. Não importa onde você está, não importa o que você esteja fazendo, não importa quais são os seus resultados hoje, não importa as suas circunstâncias, isso não te define. O que vai te definir, literalmente, é o que você vai fazer a partir de agora, com o que eu estou te falando, com o que você vai programar os seus pensamentos e com o que você vai começar a falar para as pessoas. Cada um aqui, nesse vídeo, cada um, no nosso dia a dia, vive de acordo com o que pensa. Cada um colhe os resultados de acordo com o que fala para si, de acordo com o que fala para o mundo. Eu quero desafiar você, ser alguém realmente que tem pensamentos, que tem emoções, que fala como campeão, que tem atitudes extraordinárias, porque mais cedo ou mais tarde, o seu resultado vai vir. Pode ter certeza? É impossível. Olha só, eu já fui uma pessoa que realmente era pessimista, era negativo, era reclamão. E eu te entendo. Só que sim, é possível eu te convidar a partir de agora, como eu um dia fui convidado, a vir para um lado, a ter bons pensamentos, a ser otimista, a ter pensamentos positivos, a realmente querer mudar a vida através daqui, começando por aqui. Porque se você não mudar isso aqui, os seus resultados vão ser sempre os mesmos. Você vai ter literalmente os mesmos resultados. Simples assim. É massa, é incrível. É extraordinário ver como pessoas comuns, pessoas que realmente não tinham resultado, e depois que passaram por treinamentos comigo, ou sei lá, que sacam o nosso treinamento do fórmula do atleta, realmente começaram a entender que eles precisam ter rotinas extraordinárias, falar como gente grande, se vestir como tal, e principalmente pensar como um verdadeiro campeão. É o seguinte, atleta. De hoje em diante, vem para o meu lado. De hoje em diante, vem para o lado dos campeões. De hoje em diante, deixe de ser alguém que fala merda, que pensa errado. De hoje em diante, vem para o lado, realmente, das pessoas que realmente pensam e falam como os verdadeiros campeões. Das pessoas que realmente são a imagem e a semelhança de Deus. Que trabalham incansavelmente, que são esforçadas, que lutam diariamente para conquistar os seus objetivos de vida. Chega de resultado medíocre, chega de resultado de merda. A partir de agora, venha para o lado do resultado de campeão, venha para o lado das pessoas. Seja você a pessoa que me inspira, seja você a pessoa que vai inspirar as outras pessoas. Seja você o grande indivíduo, grande pessoa, grande imagem e semelhança que realmente pensa e fala como Deus. Seja você que é a partir de agora que fala, eu sou um campeão, eu sou um vencedor. Para a gente encerrar, a palavra eu sou, ela está lá no livro de Gênesis. E a palavra eu sou um campeão, eu sou um vencedor, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom atleta. O eu sou literalmente é o nome de Deus. Então a partir de agora, usufrua a palavra eu sou no sentido único, no sentido Deus de verdade na sua vida. Então esse foi o vídeo. Como falar, como pensar como um campeão. Como que realmente a Bíblia, Deus, como que realmente a ciência pode te ajudar. Ortega, pense sobre esse teste da Ortega. Realmente reflita o que você tem pensado. E ainda, eu queria desafiar você a deixar a sua mensagem, a sua opinião aqui embaixo nesse vídeo. De como esse, qual importante foi você saber da importância de você pensar, da importância de você falar. Deixa aqui a sua opinião, a sua mensagem. Enfim, eu quero fazer questão de ler isso e poder responder para você pessoalmente. E para poder te ajudar aí e chegar num próximo nível, beleza? Se você ainda não deixou o like, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para sempre receber aqui em primeira mão todas as minhas novidades semanalmente. Para fazer a diferença no seu esporte, para fazer você um atleta vencedor de verdade. Meu nome é Thiago Linhares e esse foi o vídeo como falar, como pensar como um campeão na prática. Forte abraço, fica com Deus, tamo junto. Valeu!